Fala galerinha, tudo bem? Como prometido, hoje nós vamos gravar nossa aula de revisão, tá? Como eu falei a vocês que nosso conteúdo estava bem adiantado, então eu decidi gravar essa aula de revisão dividindo em duas partes. Na primeira parte, só conteúdo, tá? Nós vamos detalhar aqui bastante pra vocês, tópico por tópico. E na segunda aula, nós vamos fazer uma aula só com seis exercícios, pra gente conseguir destrinchar bem e garantir uma boa nota nessa prova online. Beleza? Vamos lá. Como prometido, pessoal, ó, dando uma olhadinha aqui no nosso slide, esses são os quatro tópicos mais importantes, perdão, os cinco tópicos mais importantes da nossa prova online. Começamos lá com energia mecânica, lembrando que quando a gente fala de energia mecânica, a gente fala de energia cinética e energia potencial. Então, como eu disse a vocês na aula passada, o conteúdo de física pessoal é um conteúdo acumulativo. Se a gente não sabe os conteúdos anteriores, nós não vamos conseguir ter um bom desempenho, beleza? Nosso segundo tópico, conservação de energia mecânica. Aqui eu citei alguns casos e situações pra vocês, né? Principalmente lá aquela coisinha da montanha russa, da pista de skate, beleza? Vamos detalhar isso aqui também com vocês. Impulso e quantidade de movimento que estão diretamente ligados. Nós temos até um teoremazinho, né, de equação que fala e liga diretamente essas duas grandezas. E o último tópico que nós vimos na aula passada, que foi um tópico de colisões. As colisões, nós temos o intuito de visualizar o impulso e a quantidade de movimento após a colisão de dois ou mais corpos, beleza? Inicialmente, pessoal, no primeiro tópico, energia mecânica é uma grandeza física escalar. Bora parar por aqui? Grandeza física escalar, professora. O que isso significa? Significa que ela não precisa ter direção nem sentido. Apenas o módulo, apenas aquele numerozinho lá, tá? Medida em joules, nossa unidade no SI de energia, né? Sempre o joule. De acordo com o SI, equivale à soma das energias cinética e potencial de um sistema físico. Pessoal, deixa eu pegar aqui o meu piloto. Lembra que eu falei a vocês no slide anterior, ó. A energia mecânica está diretamente associada a quem? Energia cinética mais energia potencial. Para quem não lembra, a gente vai relembrar agora o que seria esses dois tipos de energia, tá? Tem ali no final da frase, em sistemas conservativos, ou seja, sem atrito, a energia mecânica permanece constante. É nos casos da situação, né? Que eu falei a vocês. Deixa eu colocar aqui no slide, só um minutinho. Pronto. Vamos lá fazer uma revisãozinha, pessoal. Quando a gente fala de energia cinética, estamos falando de movimento. Na energia cinética, pessoal, há o acúmulo de velocidade. Qual é a fórmula, professora? Energia cinética é o nosso EC é igual a MV ao quadrado dividido por 2. Toda vez que um corpo possuir massa e velocidade, ele tem uma energia cinética acumulada, tá? E quando a gente fala de energia potencial, professora, a gente fala de dois tipos, ó. Vou colocar aqui duas setinhas. Primeiro, energia potencial elástica. E o segundo, que é o mais utilizado, energia potencial gravitacional. Beleza, queridos? Ó, energia elástica, potencial elástica, o próprio nome já nos demonstra, né? O que significa acúmulo de elasticidade. Toda vez que nós tivermos molas ou flechas, tá? Aquela coisinha lá de arco e flecha, nós vamos ter o acúmulo de energia elástica. Vou apagar aqui pra vocês pra colocar a fórmula. Energia potencial elástica é mais conhecida como EPEL, ok? Qual é a fórmula, professora? K, X ao quadrado, sobre 2. Quem é K? É a constante do material. Isso é sempre dado na questão, tá? A constante da mola, ou então a constante de algum material elástico. Beleza? E quando a gente fala de energia potencial gravitacional, nós estamos falando de acúmulo de altura. Toda vez que o corpo estiver submetido a uma certa altura, nós temos energia potencial gravitacional. Qual é a fórmula, pessoal? Ó, a gente chama essa energia de EPG. Energia potencial gravitacional é igual a M vezes G vezes H. E qual é a unidade? Sempre em joule. Todo tipo de energia, pessoal, é medido em joule. Beleza? Finalizando o nosso conteúdo de energia mecânica, a gente agora vai trazer um pouquinho da conservação de energia mecânica. Trouxe essa primeira situação aqui pra vocês, que é uma situação típica de questão de vestibular, tá? Que seria, no caso, a pista de skate. Pessoal, o que é que pode ser pedido pra vocês em um tipo de questão de conservação de energia mecânica? Por exemplo, nesse ponto daqui, no ponto A, que tipo de energia associada está a esse garoto? Meus queridos, ó, se esse carinha tá aqui em cima, ele está no ápice, né? De começar o movimento, significa que ele ainda está em repouso. E ele está submetido a uma certa altura, ok? Se ele está em repouso, ele não tem velocidade, né? Então, não existe energia cinética. Porém, como ele está a uma certa altura, ele vai obter a energia potencial gravitacional. E elástica, professora, vai entrar aí? Não, de hipótese alguma, porque nós não temos nenhum corpo elástico, né? Nem a pista, nem o skate que vai produzir esse movimento aí nessa pista, beleza? Por exemplo, ele pode pedir também a vocês nesse ponto daqui, ó, no ponto B. Cabe a vocês associar. Não tem nenhuma altura associada, portanto, não tem energia potencial gravitacional. Porém, ele está aí em alta velocidade. Isso nos leva a pensar que haverá energia cinética. E assim sucessivamente, beleza? Então, em uma questão de conservação de energia mecânica, o que ele pode pedir é qual tipo de energia associada em alguns pontos. Nessa outra situação aqui, a gente trata daquela modalidade esportiva, né? De atletismo, do salto com vara. Como vocês podem visualizar, essa vara aqui, ela se torna um corpo elástico, meus queridos. Ó, imaginem aqui nesse ponto. Esse carinha, ele está a uma certa altura. Ele possui uma determinada velocidade. E o corpo que ele está preso, né? Que ele está fixo aqui, também possui uma certa elasticidade. Nesse ponto aqui, ele tem energia cinética, porque tem velocidade. Energia potencial gravitacional, porque está a uma certa altura. E ele também tem energia potencial elástica. Beleza? Nessa situação aqui ao lado, que eu trouxe aqui mais no fimzinho desse slide, é aquele típico caso da montanha russa, né? No looping. O que é que a questão pode pedir para você? Mais uma vez, ele te dá alguns pontos e você precisar associar que tipo de energia. Beleza? Vamos lá para o nosso próximo slide. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre impulso, né? No sentido literal da palavra, impulsionar significa você empurrar algo ou alguém. O impulso é uma grandeza física vetorial. Olha aí, ó. É diferente da nossa energia mecânica. Grandeza fixa física vetorial. Precisa de módulo, que é o nosso número. Precisa de direção, que é horizontal ou vertical. E precisa de sentido para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E olha aqui, ó, como ela é definida. Ela é definida pelo produto de quem, pessoal? Da força aplicada em um certo corpo ou em um certo objeto durante o intervalo de tempo que vai ser aplicada essa força. Beleza? Essa formulazinha aqui que eu trouxe para vocês, essa equação, ela é utilizada para o impulso de uma força constante. Como assim, professora? Força constante é uma força que não muda o seu módulo. Não muda o seu número. Bora para um exemplo. Imagina aqui que eu tenho um carinha, tá? E ele vai empurrar um certo bloco. Beleza? Ele vai empurrar aqui um certo bloco com um valor de força, por exemplo, de 12 N. Num intervalo de tempo de 3 segundos. Beleza? Tentem visualizar bem aqui, pessoal, ó. Quando esse carinha, ele está empurrando esse bloco e na questão me diz que ele empurra com uma força de 12 N, essa força sempre terá esse mesmo valor. Então, é uma força constante. Mas, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Como é que calcula o impulso para essa situação? Força vezes tempo. 12 vezes 3, ok? Mas vamos mudar aqui um pouquinho de situação. E imagine que esse cara, ele está agora, por exemplo, empurrando esse mesmo bloco com essa mesma força no intervalo de tempo. Só que ele vai precisar empurrar mais um pouquinho, tá? E ele já vai estar um pouco cansado. Então, essa força agora vai variar. Ela vai diminuir para 6 N. Então, nessa situação daqui, não temos mais um tipo de força constante. Ele vai variar, essa força, justamente por conta do cansaço desse indivíduo aí que está empurrando o nosso bloquinho. Nessa situação, pessoal, geralmente a questão vai me trazer um gráfico, tá? Que a gente vai fazer na próxima aula um tipo de questão assim. Vai me trazer um gráfico e através da área desse gráfico, ó. A área do gráfico, eu vou conseguir calcular esse meu impulso. Esse gráfico, ele precisa ser F no eixo Y por T no eixo X, tá? Sempre F por T, porque o impulso é dado pelo produto da força pelo tempo. Beleza? Mas nós iremos ver isso com um pouco mais de calma na nossa próxima aula. E a quantidade de movimento, como eu falei a vocês, é uma grandeza diretamente associada ao impulso. Por que, professora, a senhora me diz isso? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza que vai medir o quanto um objeto se movimenta ou não. Qual é a equação dada? Massa por velocidade. E esse meu Qzinho aqui é a minha mais nova grandeza. Por que a gente tem que visualizar essa grandeza, professora? Porque, ó, nós temos aqui agora, perdão, um teorema que vai misturar esses dois tipos de grandeza. É o teorema do impulso. Nesse teorema, queridos, ó, o impulso, ele precisa ser igual à variação da quantidade de movimento, tá? Com esse teorema daqui, a gente vai conseguir resolver inúmeras questões desse tipo. Nosso slide não ficou tão bom aqui, eu vou desenhar aqui pra vocês, ó. O impulso, ele precisa ser substituído pela sua fórmula, F, vezes delta, T. E a quantidade de movimento vai ser o Q final menos o Q inicial. Sendo que o Q final e o Q inicial é dado sempre pelo produto da massa pela velocidade. Ok? E chegamos aqui na nossa parte mais importante e já iremos finalizar também nossa aula com as colisões. Queridos, vamos lá, prestem bem atenção. Inicialmente, quando a gente calculava o impulso e a quantidade de movimento de um corpo apenas, a gente estava interessado a saber o impulso e a quantidade de movimento no corpo A. Ou seja, quando alguém empurra esse objeto e esse objeto adquire uma quantidade de movimento. Mas agora não é assim. A gente agora vai estar interessado a saber qual seria a quantidade de movimento após a colisão de dois objetos. Ó, olhem aqui essa primeira situação. A bolinha A está indo nesse sentido, na direção horizontal, e a bolinha B está vindo nesse sentido, também na direção horizontal. Consequentemente, se permanecerem nesse movimento, eles vão se chocar e logo em seguida haverá o após a colisão, né? A bolinha A irá voltar nesse sentido, na direção horizontal, e a bolinha B fará também a mesma coisa em sentidos opostos. Durante uma colisão de dois corpos, as forças externas são desprezadas. Portanto, o sistema pode ser considerado mecanicamente isolado, pessoal. Ó, como é que a gente vai resolver isso daqui? Lembram lá do teorema do impulso? Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Se eu tenho um sistema isolado, pessoal, meu impulso, ele é igual a zero. Se não tem ninguém empurrando essas bolinhas, significa que elas não serão impulsionadas. Então, zero é igual a delta Q. Quem é Q? Quem é o delta Q, na verdade? É o Q final menos o Q inicial. Não é isso? Passando um Q para um lado para ficar tudo positivozinho, ó, a gente tem que o Q inicial é igual ao Q final. Beleza? Então, significa dizer que o Q de antes da colisão é igual ao Q depois da colisão. Vejam bem, ó, antes da colisão, pessoal, eu tenho dois corpos, o corpo A e o corpo B. Então, vai ser MVA mais MB vezes VB. E após a colisão, o que é que vai mudar, professora? É justamente as nossas velocidades. Na próxima aula, tá? Eu vou trazer questões para vocês aqui e vai ficar isso tudo muito mais claro. Eu tenho uma coisinha chamada, pessoal, de coeficiente de restituição. Que é esse valor de E aqui, ó. Esse coeficiente de restituição, ele vai, dependendo do resultado dele, nos dizer que tipo de colisão está associada. Coeficiente de restituição é igual a velocidade de afastamento, ou seja, a velocidade com que esses corpos se afastam, dividido pela velocidade de aproximação, a velocidade com que esses corpos se aproximam. E vejam bem aqui, ó, através desse coeficiente de restituição, através do valor dele, na verdade, nós poderemos definir que tipo de colisão. Por exemplo, coeficiente de restituição igual a 1. Significa que a minha colisão é elástica. Quando a colisão é elástica, há conservação de energia cinética, tá? As velocidades, elas serão sempre permanecidas. Quando esse coeficiente de restituição está entre 0 e 1, significa dizer que há uma colisão parcialmente elástica. A energia cinética de antes é igual a energia cinética depois do movimento. Igual não, perdão, maior, tá? Já na inelástica, o coeficiente de restituição é igual a 0. Por quê? Porque as velocidades após a colisão serão as mesmas, né? É aquele caso que os corpos sairão juntos, beleza? Deixei aqui para vocês algumas atividades propostas, lá no caderno mais de vocês, capítulos 20 e 21, no módulo 7, beleza? Próxima aula, 6 exercícios, tá? Exercícios típicos de prova, que é basicamente o que vocês vão visualizar na provinha online de vocês. Bons estudos, até a próxima! Próxima aula! Obrigado.